Vivo dessa vez direto do Alto do Moura. Ana, tem algumas entregas aí hoje, é isso? Eita que ventania! Oi Renata, de volta aqui no Manhã Cidade. Sim, tem algumas entregas que vão ser realizadas pela Prefeitura do Município. Como você disse, eu estou no Alto do Moura. E a gente começa, Renata, mostrando essa etapa do que vai ser entregue hoje aqui na cidade. Tem o Parque da Lagoa, certo? Esse Parque da Lagoa fica justamente naquele estacionamento onde funciona o Polo Alto do Moura durante os festejos juninos. Esse parque tem uma entrada verde com branco, você acessa e aí tem um portal ali, né, dizendo o Parque da Lagoa. Que lagoa é essa? Inclusive eu estava tentando até identificar aqui, é que nessa área mesmo tem uma lagoa bem bonita do lado direito. Mais à frente um pouquinho, daqui a pouquinho vai ser inaugurado também o Centro Multicultural aqui na cidade. Agora, apenas algumas autoridades do município estão presentes, né, chegaram aqui. A expectativa é para a chegada do prefeito do município, né, o Rodrigo Pinheiro. Uma orientação tranquila, a inauguração marcada para as 10 horas da manhã. Então tem alguns secretários por aqui, né, a comunicação da Prefeitura. Está mais tranquilo, Renata, porque hoje, além de ser dia feriado, né, a Prefeitura deu essa pausa para o município, para o servidor municipal, que é segunda-feira a data de fato. Mas hoje também está esse descanso. A gente vai tentar conversar com alguém aqui para entender melhor como vai funcionar, né, esses espaços. Até porque a Prefeitura não comunicou para a gente direito como vão funcionar esses locais. Por isso que a inauguração. A gente vai tentar bater um papo aqui com o Erlo Cavalcante, que é presidente da Fundação de Cultura aqui na cidade. Só para entender um pouco, Erlo, bom dia para vocês. Estamos ao vivo na Rádio Cidade do Manhã Cidade com Renata Torres. Espaço, pelo nome multicultural, o que a gente pode esperar, né, porque agora a gente tem como mostrar como é que está o espaço. Mas o que a população do Caruaru pode esperar desse centro multicultural aqui na cidade? Bom dia. Bom dia, Erlo Cavalcante. Bom dia, Renata. Bom dia a você. Olha, é um espaço extremamente importante, não só para o Alto do Moura, né, claro que ele está no coração do Alto do Moura, nesse universo, nesse chão sagrado do mestre Vitarim e de tantos outros mestres. Mas é um espaço para que a gente possa, Ana, ter oportunidade de mostrar, Caruaru, por exemplo, a gente tem aqui no Alto do Moura os nossos mestres que vão para a Fenearte. Por que não fazer um Fenearte aqui, um Feneagrest, por exemplo? Lançamentos de livros, simpósios, reuniões, momentos evangélicos, católicos, as empresas querem se confraternizar, você vem para cá, aluga esse espaço. Então, é um espaço onde, além disso aí que eu falei, ele também terá uma loja corporativa com as sete famílias tradicionais do Alto do Moura, onde a gente vai ter, de fato, um ateliê muito lindo, com artes aqui representadas. E a gente já tem um planejamento para esse espaço para 2025, um planejamento que a gente vai apresentar ao prefeito Rodrigo, para que ele faça a validação e a gente consiga trazer para cá oficinas, encontros, formação de novos artistas. A gente tem uma parceria muito grande com as empresas de turismo em Caruaru. E agora a gente tem uma turismo que vem para o Alto do Moura, passa aqui, só que ela tem que passar aqui e encontrar o espaço funcionando. Além de vir para o Parque da Lagoa, que é muito massa, ele vai conhecer aqui, de fato, quer levar um brinde para outras cidades, onde a gente viaja, a gente não quer levar o subinio e tal, vai ter aqui um espaço, além de tudo, vida, que é o que nos move. Eu sei que essa parte do Parque da Lagoa não é da sua ousada, mas dá para entender que foi utilizado esse espaço que estava um pouco morto, né? A gente via só apenas Mato e a Lagoa. Mas quem vem para cá agora vai poder aproveitar essa área ali, né? É, vai aproveitar, a gente vai fazer aqui encontros, recitais também no parque. Vamos fazer aqui à noite, caracterizar ele para fazer lançamentos de livros, rodas de cordéis e fazer sempre uma interação com o Centro Multicultural, que é um espaço extremamente importante. A gente aqui vai trazer os artistas para ensaiar, que aqui tem palco. A gente tem uma dificuldade em Caruaru, Ana, por exemplo, de quando vai começar o São João, o artista aluga um espaço, aluga um estúdio. A gente vai deixar aqui que ele possa ensaiar, que ele possa ter estrutura, logicamente, dialogado com a fundação. Seu dia é esse, o outro dia é de fulano para não atrapalhar e dar vida a esse universo. São João, isso aqui vai bombar. Vai bombar, vai bombar. Vem coisa boa aí. Obrigada, viu, por falar com a gente. Daqui a pouco o prefeito está chegando. Vou mandar a Juliana, vem para cá, entrar na Experiência Rádio Cidade, aproveitar que o portão está aberto. Tudo bem? Aproveitar que o portão está aberto, porque tem uma fita, Renata Verde, está mostrando aí, Juliana, que vai ser cortada daqui a pouquinho pelo prefeito da cidade, certo? Inclusive, tem até uma plaquinha ali mostrando futuras instalações da Sala Verde Mestre Vitalino. Aí o portal tem assim, ó, Parque da Lagoa, você passa o portão. Aí na parte de dentro, Renata, tem, como é que eu posso dizer, um mural ali explicando o que é o espaço. É uma área vasta, certo? E você se depara com uma lagoa. Vem cá, Juliana, vamos mostrar a lagoa. O portão está aberto, então eu posso entrar. Bom dia, moço, tudo bem? Tem uma lagoa ali, Renata, a Lagoa Verde. É um espaço muito bonito, é uma área verde, certo? Dá para descansar, dá para vir com as crianças. Aí tem aqui a portaria, explicando aqui, tem uma placa de portaria. Tem um mapa indicando também onde é que fica a lagoa. Tem outras setas mostrando Estação Criativa Mestre Vitalino, Portaria Acácias, Vale dos Ipês, Vila Ambiental e a parte de banheiros. Ou seja, uma estrutura totalmente montada. Essa área aqui não tinha nada, era só mato. Então, para quem vem para o São João de Caruaro, por exemplo, que acessava a parte de estacionamento, onde fica o palco principal, tem agora essa área do Parque da Lagoa. Aí, Renata, daqui a pouquinho o prefeito vai chegar, vai inaugurar esse espaço com os convidados e vai caminhar por aqui. Tem uma estradinha cortando a área de mata, entre a lagoa, até ter acesso, vou mostrar aqui, Ju, ao Centro Multicultural. Não sei se você consegue visualizar ali ao fundo, um prédio enorme, de cor marrom. Então, a gente vai para lá, daqui a pouquinho, mostrar esse centro cultural multicultural, que foi o que Erlon Cavalcante mostrou para a gente. Ou seja, está um espaço muito bacana. Era preciso ser feito algo por aqui, que não tinha nada, só tinha muito mato. Então, a gente vai esperar mais o prefeito chegar para dizer o que mais vai acontecer e como esses espaços vão poder ser utilizados e a partir de quando. Renata. Perfeito. A Ana Rebeca mostrou aí, primeira mão, o novo Parque de Caruaru, no Alto do Moura, com acesso ao espaço multicultural, que é uma promessa, inclusive, em entrevista aqui no nosso estúdio, o prefeito falou que esses dois novos equipamentos são mais dois instrumentos para que o Alto do Moura possa ser mais movimentado a semana inteira. Porque a gente tem os ateliês e a Casa Museu Mestre Vitalino. Mas a gente precisa mais para o Alto do Moura, para que tenha um calendário, para que as pessoas vejam o Alto do Moura não só para ir para um restaurante e eu comprar uma lembrança para casa, mas também para lazer, para a família, para que o espaço realmente fique vivo e movimentado durante todo o ano, não só na época de São João. Então, foi ótimo. E a gente traz mais detalhes durante a nossa programação e também no Café Forró e Política da Segunda-feira, no Jornal da Cidade. 11 horas e...